Música Meu nome é Fúvia Gonçalves, artista plástica da área de artes e eu sou uma professora atualmente aposentada do Instituto de Artes da Unicamp, exatamente do Departamento de Artes Plásticas do DAP. Então, o que eu tenho a contar remete até à infância, que essa manifestação, esse canal de expressão muito forte, ele surge lá na infância, em Poços de Caldas, quando eu tenho ideia do desenho aos quatro anos de idade. Então, na verdade, eu fiz a primeira instalação, como eu já contei muitas vezes, numa calçada. Os irmãos traziam giz da escola que a professora dava e eu ia desenhando ali no chão. E se desse eu desenhava até em paredes e tudo. E os espectadores eram os passantes ali, que achavam interessante e paravam. Eu acabei fazendo o primário, o curso primário, que era chamado na época, lá em Poços de Caldas. Depois, começando o ginásio, eu fui para Ribeirão Preto e terminando. Durante o ginásio, eu desenhava muito, chamava a atenção até. E quando terminei o científico, que eu fiz o científico colegial, eu, como a força de expressão nas artes, no desenho, era muito grande, e meus pais queriam que eu fosse para a Escola de Belas Artes em São Paulo, estudar lá. Ocorre que, na mesma ocasião, veio de Milão, da Academia de Brera, um professor chamado Bassano Vaccarini, A gente fala das influências, mas ele exercitou, nos exercitou de uma forma que não tivéssemos influência de ninguém, que fôssemos criadores, que fôssemos criando. E esse professor, primeiro ele veio para o TBC, ele era cenarista em São Paulo, no TBC. E, de lá, ele foi fazer um trabalho no Centenário de Ribeirão Preto, gostou da cidade e fundou essa escola de artes plásticas. Então, eu não fui para São Paulo e não tive um ensino acadêmico, mesmo porque esse professor tinha sido aluno do Marino Marini, que era futurista lá em Milão. E, nesse tempo, enquanto estudava artes plásticas, já participava de salões oficiais e tinha ganho alguns prêmios. E, tanto é que, por conta disso, eu acabei sendo assistente de um dos professores lá. Ocorre que, pouco mais tarde, vai para essa escola, modernizando ainda mais a escola, um crítico de arte chamado Pedro Manuel Gismonte. Ele tinha estudado em Roma, no Rio de Janeiro depois, e depois foi passear em Ribeirão Preto e também gostou, foi parar essa escola e essa escolinha foi crescendo. Ele criou lá o curso de comunicação visual, junto com Wesley Duquili, que, naturalmente, eu vou recebendo umas influências por aí, pelo caminho. E o Wesley Duquili, ele tinha estudado na Parson School, em Nova Iorque, era o maior layout de São Paulo. E, então, nesse tempo, essa tal escola, ela foi vendida para a Universidade Ribeirão Preto, a UNAERP. E aí eu tive que ocupar, eles não quiseram mais professores de fora de São Paulo, e aí eu fui fazer um ateliê, um estágio com Wesley Duquili, em São Paulo. Então, fiquei trabalhando com esses professores, o Pedro Manuel, o Bassano Vaccarini, até que um dia o Vaccarini olha para mim e fala, artista, você quer expor em Milão? Eu falei, quero, já respondi logo, quero sim. Aí formou-se um grupo, fizemos os projetos e mandamos para o Consolato Ítalo-Brasiliano de Milão e fomos para lá. Mas, acontece que antes disso, em 72, o meu irmão, ele era presidente do DAE aqui em Campinas, do Departamento de Água e Esgoto, e estavam lá inaugurando a ETA-3, que era a estação de tratamento de águas no caminho de Sousas. E lá, nesse período, eu estava experimentando um material que eu estava criando que fosse usado com espátula, não só pincéis, e daí que adaptasse a qualquer superfície, metal, acrílico. Eu falei, vou experimentar esse material. E era uma parede de oito metros e a força era tão grande que eu acabei pintando mais dois metros com essa pasta, com essa massa, com esse empaste, usando tinta acrílica depois. E passou a chamar-se esse painel de balé das águas, do Impura Pureza, que tinha uma relação com o que fazia essa estação de tratamento de águas. E aí, depois, é que veio a ida para Milão. Em Milão, a nossa obra foi muito veiculada por lá. Eu entrei num salão, Prêmio Lariúca Dorago, que juntávamos com artistas da Lombardia. E depois entrei num outro salão oficial, que era o Museu de Arte, Ciência e Técnica de Leonardo da Vinci. E lá eu ganhei um prêmio também. De modo que, nessas alturas, eu venho para Campinas. Eu fui convidada pelo Rogério Serqueira Leite. E era no período do reitor Zeterino Vaz. E o Instituto de Arte estava se formando. O professor Rogério estava juntando professores de diversas áreas. Dança, teatro, Celso Nunes, Marília Andrade. E tinha aquela programação no horário do meio-dia, que ali tinha dúo de cordas, e tinha conjunto de arte antiga, e a gente fazia palestra. E muitos projetos foram realizados. Inclusive, eu comecei a andar por Campinas, e vi aquelas Campinas do século retrasado para o passado, aquelas construções de casarões, de detalhes, enfim. Me encantei com aquilo e combinei com o Benedito Barbosa Pupo, que era um jornalista. Ele falou, eu faço a introdução desse trabalho e você desenha Campinas. Aí eu peguei de uma caneta Rotrim, que tinha reserva de Nanquim, e comecei a andar por Campinas desenhando diretamente num papel chamado Cromecote. E fiz 140 desenhos. Esses 140 desenhos estão atualmente no Centro de Memórias da Unicamp. Eu doei para lá. Aí, também conheci lá o Almeida Prado, fiz com ele através das cartas celestes que ele estava compondo naquela ocasião. E, a partir da música, eu ouvia aquela música contemporânea, os glissandos que ele compunha no piano. E fui me inspirando e fiz uma série de 15 trabalhos sobre cartas celestes que foram expostas no Centro de Convivência. E, na mesma ocasião, ele lançou um LP e eu ilustrei. Esse LP, naquele tempo era LP, né? Eu ilustrei o LP, o Fernando Lopes, ao piano, interpretando as cartas celestes do Almeida. E, nessa mesma ocasião, eu fui para a Suíça. E, em Lausanne, Geneve, Lachaudifon, eu fiz várias exposições individuais lá, e coletivas também, e com artistas brasileiros também. Tinha um artista apresentando, lá em Lachaudifon, as cartas celestes do Almeida. Então, a gente tinha esse trabalho todo, né? Daí, acontece que eu começo com os primeiros cursos de extensão, porque não tinha curso regular. Eu dava curso de extensão. Então, todo esse trabalho, essa experiência artística da comunicação visual, esse contato com a expressão e a comunicação visual, as artes gráficas, eu vou passando aquilo para os alunos. Mas não tinha nem lugar, nós trabalhávamos no campo ali, no gramado, não eram muitos alunos. E ali foi o princípio de tudo, porque o outro professor que veio na ocasião, eu nem conheci ele, nem conheci logo de começo, porque ele foi para a Espanha, fazer um curso lá durante dois anos, de modo que eu fiquei batalhando ali. E quando ele chega, o Rogério Cerqueira Leite consegue o barracão. O barracão era conhecido, né? Tinha lá a dança, tinha o teatro, aparece o Celso Nunes com a equipe, o grupo do Vitor, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu estava sozinha até aquele momento. E também não conseguia fundar e criar, e instalar curso nenhum regular, porque não era possível. O Bautista trabalhava dentro da linha dele, e eu na minha linha, mais dentro da linha da Bauhaus, da arte contemporânea, não é? Acontece que veio para a reitoria o professor Pinotti. Ele era um grande incentivador das artes, construiu esses prédios todos aí, e nós saímos do barracão nessa época. E ele convida Bernardo Caro, artista plástico que estava até o momento na PUC. e criado o curso de educação artística lá, havia, o MEC havia modificado, os professores estavam fazendo reciclagem. E então nós começamos com Bernardo, ele vem com a Berenice Toledo, convida o Marco do Vale, o Geraldo Porto, a Lúcia Eustáquio, a Sueli Pinotti também. E então nós começamos a estruturar o curso de educação artística com uma ramificação nas artes plásticas. não era só a educação artística, não iria atrair muita atenção só para o ensino de artes, mas também jogaria com as informações para aqueles que tinham interesse só em artes plásticas também, depois da educação artística. Era o curso regular que se formava naquela ocasião. E o que acontece também? nessa época. O professor Pinotti me convida para fazer o caísme, os murais do caísme. E naquele momento eram cinco murais. É quando eu faço os projetos e vou criando relevos. os murais lá são em relevo. Eu começo com as plotagens, as maquetes e depois orientando os operários na construção daquilo que todo mundo da Unicamp deve conhecer. E até o professor Pinotti, o reitor, num catálogo em que eu faço uma exposição junto com o Emelindo Nardim no Museu da Arte Brasileira em São Paulo, ele escreve que na semiótica da fúvia dos murais, a mulher. E por trás desses murais, a eterna angústia das soluções. E eu guardei isso, achei muito bonito o que ele escreve lá. Foi o período do caísme. Mas acontece também que nós ali reunidos, os professores, começamos com a meio-arte. Então, é quando nós começamos a expor no México, em Paris também, com o trabalho sobre Marcel de Champ, em São Paulo, no MIS. E eu participo de Bienal. Enfim, eu fui para a Argentina também. E pouco antes de começar todo esse processo dos cursos, eu vou para Montevideo, Uruguai, e faço lá uma série de palestras. Essas palestras, elas estavam contidas nelas. Uma pesquisa que eu fazia sobre o ensino de desenho, de composição artística, muito baseado no Pouclé, no Kandinsky, que eram professores da Bauhaus, na Alemanha. Então, eram métodos bem atualizados e as minhas palestras, elas estavam ligadas a estes, a estes, a estes, a este ensino. E, acontece que a pós-graduação em arte, em arte não existia, não existia nada disso. E eu me lembro que ainda no período do Barracão, o professor Yaro Burian, que era o atual diretor, ele nos manda para um congresso em Ouro Preto só para estudar como deveria, junto, eu fui com o Raul do Vale, para estudar como seria estruturada essa, esses cursos de pós-graduação em artes. E isso aí emergiu mais tarde na formação da pós-graduação. Mas acontece que muitas coisas aconteciam, foi criado também a galeria, a Sueli Pinotti, que também batalhou na criação do curso. Ela batalhou muito com o Bernardo e acumulando ali acervos na galeria. E foi criada a galeria e hoje me parece que eles estão criando o Museu de Artes Visuais, que coisa muito boa, muito bonita. E nós organizamos lá o acervo. E acontece que num determinado período, o Bernardo foi para a diretoria e pediu para que os chefes de departamento, eu era chefe de departamento nessa ocasião, os chefes de departamento se reunissem para estudar a programação do curso de pós-graduação. É aí que aparece a Marília Andrade na dança, exercitando a parte dela, elaborando a parte dela, o Celso Nunes com o teatro, o Raul do Vale, o Benito Juarez, também com a música, Raul do Vale na música, multimeios. E o multimeio ficou muito na pós-graduação, depois que eles criaram o curso regular. E aí criamos junto com o Bernardo a pós-graduação. Agora, tem um detalhe muito interessante que dentro de um sistema mais recuado, mais antigo, que não havia ainda a pós-graduação, nós fazíamos, eu comecei em São Carlos, na USP, fazendo pós-graduação em comunicação visual e arquitetura. Comecei lá e depois um dia o Raul do Vale falou, Fulvia, vamos fazer alguns créditos aqui na Unicamp e aí a gente forma um conjunto e faz uma matrícula e defende a tese. E foi aí que eu fiz a tese ao mesmo tempo trabalhando com 25 obras que foram expostas no MAC, em Campinas. Essas 25 obras, chamadas Entranhas da Vida Vegetal, ela vai fazer parte da minha tese. É a primeira vez que a tese na tese de artes plásticas é apresentado trabalho, instalação também. E aí estudando com o professor Joaquim Brasil, ele analisou um trabalho, ele estava dando a arte de Walter Benjamin, a arte na era da reprodutibilidade técnica, ele estava dando uma aula sobre isso e aí eu pensei uma palavra que ele falou sobre a Mona Lisa e eu falei, é sobre isso que eu vou fazer a minha tese. vou aproveitar a reprodução dessa figura de Leonardo da Vinci que é a geoconda, a geoconda de Leonardo. Eu vou estudar a aura até que ponto ela persiste. E fiz a tese que foi não só essa exposição que era Entranhas da Vida Vegetal, que era a instalação, uma instalação enorme sobre a Mona Lisa, tinha a bilheteria, ela como vendedora, ela como participante da publicidade, ela alterada pelos artistas, inclusive Marcel Duchamp coloca bigode na Mona Lisa. Então eu exploro tudo isso, enfim. E dessa exposição eu retirei um trítico, um tríptico que eu fiz ali do rosto da Mona Lisa dentro de um pote e escrevi na etiqueta conserva, quer dizer que a imagem dela tinha um duplo sentido, enfim. E eu dei esse trítico para o reitor de então já, que era o professor, o reitor Paulo Renato. E o EFICH havia feito um projeto que trazia do Museu do Louvre em Paris, o curador, ele vinha fazer um trabalho aqui no EFICH e foi visitar a reitoria. E lá ele viu o trítico da Mona Lisa e quis, e levou para o Museu do Louvre. E eu tenho até hoje essa documentação. e agora, aposentada há muitos anos, eu trabalho numa prancheta, num ateliê em casa, com desenhos, não parei de fazer trabalho artístico, mas não de grandes portes como fazia anteriormente. E até a Academia Campineira de Letras e Artes me convidou para participar de lá. E o Paulo Cheida Sanz, que é gravador, ele tem em Atibaia um museu O Olho Latino que reúne lá toda... é um museu que reúne gravuras de artistas da América Latina. e ele indo ao meu ateliê para fazer esse convite para a Academia que sabia se eu tinha gravura guardada por lá. E por sinal eu tinha 13 gravuras feitas em papel de arroz que eu dei o nome de Humanidades e doei essas obras para esse museu do Olho Latino em Atibaia e foi a última exposição que eu fiz foi lá. Aqui em Campinas até certo período a arte era acadêmica. Havia um grande artista eu não me lembro do nome já falecido que exercia essa influência acadêmica mas lá para 1958 até 66 mais ou menos criou-se em Campinas o grupo Vanguarda que eram artistas que tinham várias tendências utilizavam vários materiais vários tipos de materiais não era só a tela e a tinta óleo e faziam esculturas eles eles tinham muita influência da Bienal a Bienal começa em 1951 e muito próximo de São Paulo dessas Bienais nota-se que a influência chegava até aqui e cada artista tinha uma tendência e então como consequência criou-se o Museu de Arte Contemporânea em Campinas que também abriga somente obras de arte contemporânea e também todas as tendências são válidas no momento cada artista está no seu ateliê no seu nicho lá trabalhando no seu caminho na sua fazendo a sua história é mais ou menos assim e o que o Bernardo quis fazer no nosso curso de educação artística foi juntar artistas diversas tendências porque o Nardim era contemporâneo o 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 a óleo, aquela sombra, o claro escuro, ele trouxe da Espanha várias esculturas de gesso. E eles trabalhavam ali de modo acadêmico. E eles aprenderam muita técnica na escultura também. Mas a escultura, depois de Marcel de Champ, em 1919, mais ou menos, ela toma outros rumos, que ele cria lá, o red-made, que em cima de um banco ele coloca uma roda de bicicleta. Então, daí para adiante, a coisa muda muito, está bem livre. E cada um está fazendo o que quer, o que gosta. Tem gravura, tem escultura, tem pintura, tem técnicas mistas, colagens. As tendências são várias. Cada um tendo a sua técnica, a sua tendência, encontrando um caminho, um rumo original, a criação de um projeto, ele desenvolve ali N possibilidades para ser desenvolvida uma tese. Ou uma exposição, uma instalação. Vale tudo, né? Nós estamos na época do vale tudo em artes. Isso que acontece. A coisa parte muitas vezes para o figurativo, para o abstrato, o abstracionismo, para... até... qualquer tipo de arte está sendo elaborada na hora atual. E grupos de artistas estão se reunindo, alguns grupos mesmo, alunos que saíram da escola de artes plásticas nossa aqui, do departamento, formaram grupos e formaram ateliês e trabalham em conjunto, não é? E a influência, ela é assim, ela respeita muito o que o artista quer, quer criar, quer inventar, porque material, os materiais estão à sua volta, não é? Eles estão usando o vídeo, o DVD, a videoarte está muito em... muito em presença nas Bienais, não é? Tem gente que leva até urubu na Bienal, já viu falar isso, não é? Pinta no chão, na parede, no teto, fios de metal, enfim, são muitas as possibilidades. Eu, em 79, eu fui para o Rio, expor na Funarte, e eu expus lá uma série de trabalhos chamado Coliópteros. Era nada mais, nada menos que a interpretação de uma música que o Raul do Vale ia fazer, ia compor. Era a partir de música também, como foi do Almeida, eu ia fazer do Raul do Vale. A gente trabalhava muito em conjunto. E essa exposição lá, depois veio para cá também, e foi no MAM, no Rio de Janeiro, depois da Funarte. Eu fiz uma exposição lá em coletiva, não é? É esse o resgate do meu trabalho, da minha trajetória. Quer dizer que os artistas, eles estão aprendendo técnicas nos cursos, mas depois são liberados para desenvolver o tipo de caminho que quer seguir, não é? E o caminho é grande, a trajetória é grande. E as coisas acontecem muito na Inglaterra, nos Estados Unidos, não é? E tem pessoas aproveitando a figura realista, o realismo, para fazer o realismo mágico, o hiperrealismo, baseado na fotografia. Aí entra no caminho da história da arte, não é? Que eu dei também a história da arte no departamento de música. Depois, no começo do nosso curso de artes plásticas, educação artística, eu dei também a história da arte, porque tinha estudado muito a história da arte. Não vejo a pessoa desenvolvendo um trabalho sem estudar a história da arte, o que ocorreu na Renascença, o que ocorreu na pré-história. Há necessidade desse conhecimento, desse interesse, a menos que seja primitivo. Então, o primitivo, ele tem um trabalho puro ali, muito bonito. Eu acho que a arte, ela não se ensina, mas se aprende. É uma coisa assim, né? É claro que na universidade ele tem muitas experiências, né? De cinema, de vídeo, de escultura, de mexer com argila, e tudo isso contribui para o caminho que ele possa escolher depois. Ele tem em mãos muitas técnicas para poder optar e até sair daquela técnica que ele optou no início para dar um salto. Mesmo como ele estava mencionando na minha tese, que a gente não sabia exatamente o caminho a tomar, o professor Joaquim, Joaquim Brasil Fontes, falou, não, você faz essa exposição de trabalhos que têm influência da arte moderna e faz essa instalação que é contemporânea. Eu joguei com essas duas coisas. A Ana Mey Barbosa, professora da ECA, ela foi da banca, ela falou, você está em duas épocas aqui. E a gente vai vendo, vai aprendendo. Mas o importante é visitar muito exposições, viajar, estudar, para ir acrescentando coisas e desenvolvendo aquilo que a gente tem dentro e não sabe. A evolução do Instituto de Artes, no começo, tinha lá um coordenador chamado Zé Luiz de Paes Nunes, ele formava grupos de trabalho, aproveitava os músicos para formar um duo que tinha corda, viola, violino, como eu já mencionei. tinha o grupo de arte antiga, ele ia aproveitando o pessoal para fazer palestras de história da arte e isso aí era livre, era uma beleza. A gente, no vestibular da Unicamp, eu mesmo trabalhei com os próprios vestibulando, fazendo um ateliê ali de desenho e então isso aí foi evoluindo para um olhar e uma exigência do MEC também, para se formar os cursos regulares. E a evolução foi por aí, foi muito grande e muitos professores importantes vieram para o Instituto, eu não conheço os professores da atualidade, mas tem a professora Maria de Fátima que esteve no meu ateliê esses dias buscando algum trabalho para o acervo do museu que vai se criar aí e é uma grande professora, estudou na Sorbonne e evoluiu muito, entende? Eu acho que isso que eu estou fazendo aqui agora é uma reflexão de espaço e tempo onde eu falo sobre princípios poéticos do meu trabalho que se mantém ao longo de uma grande trajetória. É isso, e nessa trajetória eu fui me transformando e hoje ainda estou trabalhando na idade que tenho, trabalho naturalmente e agradeço muito a Unicamp de ter me convidado para fazer esse depoimento, espero que tenha uma boa repercussão para aquilo que se planeja aqui dentro, não é? Agradeço muito a todos, agradeço muito aos colegas com os quais eu trabalhei, era matar um leão por dia mesmo, trabalhou-se muito aqui e eu precisava sair, eu precisava me aposentar, ainda voltei como convidada, eles chamavam o professor convidado durante dois anos e ainda estou voltando a contar a história, mas esses princípios poéticos se mantêm até hoje, a gente varia, vai para cá, para lá, mas essa trajetória ela continua evoluindo. O que eu tenho a contar é que eu vim para Campinas também, a minha família mudou-se para Campinas porque o meu irmão morava aqui, ele veio para estudar na faculdade de Direito e acabou sendo prefeito nos anos 70 aqui em Campinas, o Lauro Péricles. E eu acho que ele foi um grande incentivador das artes e ele aproveitando o Instituto de Artes que nós estamos comentando, ele veio aqui e convidou o professor Benito Juarez, o maestro Benito Juarez que revitalizou a orquestra sinfônica. Eu acho que até o momento não aconteceu aquilo que o Benito Juarez fez para a orquestra sinfônica de Campinas começando naquele período com o Lauro Péricles. E também a criação do MAC do Museu de Arte Contemporânea não tinha uma sede e foi criado nessa época esse incentivo à cultura era muito grande. Não era a quinta roda da carroça como muita gente costuma dizer. Trabalhava-se muito. Então, a luta no campo da cultura, no campo da arte, no campo do ensino da arte foi sempre muito grande. Ela, infelizmente, não é prioridade. Mas a gente tem aquela confiança de que tudo vai ser revitalizado, vai ser realizado, para que as crianças, a infância que vem vindo tenha esse convívio com os museus, com os artistas, com a obra de arte, a juventude, que eles gostam tanto de mexer com esses materiais de arte. Eu tenho um convívio com essa faixa etária. e eles visitam museus. Então, precisa fazer parte da vida, precisa fazer parte do cotidiano. A arte, ela colabora com o depuramento estético da pessoa, a depuração do olhar, uma criança, por exemplo, que estuda arte, ela vai construindo um repertório ali que ele se estende para uma composição, uma redação na matéria de português, ela contribui com outras áreas, com outras disciplinas, ela está em tudo. A arte está em tudo. A arte está no indivíduo, a arte está na decoração, no design, que é muito grande, na moda, não é? E... a contribuição é extensa. Ela está em tudo. Ela é necessária. A estética é necessária. é ae... ae... Legenda Adriana Zanotto